No primeiro momento não acreditei, sério, não acreditei, eu fui atrás para saber e aí foi comprovado realmente. Depois o pessoal da prefeitura entrou em contato comigo, explicou direitinho e aí é que caiu a ficha realmente. É uma surpresa tremenda, principalmente por ser fim de ano, a gente sempre espera o Papai Noel, não dessa forma. Agora é carro zero, é curtir, aproveitar e o benefício que a gente traz e cumprir com as nossas obrigações. Eu recomendo todo mundo, primeiro porque é um ato que a gente tem que cumprir perante o município, manter as nossas contas em dias, porque isso é retorno para a gente mesmo.